ZYA 256, TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Crescem os registros de violência sexual contra menores no Amazonas. Só este ano foram mais de mil casos envolvendo crianças e adolescentes. Desse total, 951 vítimas tinham entre 0 e 17 anos. Nesta véspera de Natal, a movimentação nos shoppings de Manaus foi grande. Consumidores em busca dos presentes de última hora. Hoje também os salões de beleza permaneceram lotados. O movimento aumentou 30% em relação aos demais meses do ano. Apesar de ser corrido, mas para quem trabalha a semana inteira, o que resta é na última hora mesmo, no apagar das luzes, estar aqui no salão. E ainda o esforço de quem mora longe da família e deu aquele jeitinho brasileiro para chegar a tempo da ceia de Natal. Isso e mais no Jornal em Tempo deste 24 de dezembro, véspera de Natal, que começa agora. Olá, muito boa noite para você. Nós começamos esta edição mostrando o mapa da violência contra menores. Só este ano, mais de 1.200 casos de violência sexual foram registrados aqui no Amazonas e desse total, cerca de 70% das vítimas são crianças e adolescentes. Marcas de uma infância e juventude interrompida De janeiro a novembro deste ano, foram registrados no Sistema de Segurança do Estado 1.202 casos de violência sexual. Desse total, 951 vítimas tinham entre 0 e 17 anos. Segundo a Delegada de Proteção a Criança e Adolescente, A maioria dos casos acontecem dentro da própria família. Sim, a maioria dos casos de estupro são intrafamiliares que a gente chama, né? São aqueles casos que são dentro daquele ambiente, daquela convivência familiar ou então por uma pessoa próxima, tio, padrinho, conhecido, que se aproveita desta convivência para acabar cometendo o abuso sexual contra a criança e o adolescente. Um caso recente que chocou a população foi registrado na semana passada. O pai procurou a delegacia e confessou que estuprava a própria filha de 12 anos. Outro caso aconteceu no município de Maués, no interior do Amazonas, também na semana passada. Um homem estuprava a enteada de 9 anos. A criança contou o ocorrido para a mãe que descobriu que os abusos cometidos pelo companheiro aconteciam há mais de um ano. A mãe denunciou o crime. A lei, minuto seguinte, sancionada em 2013, garante às vítimas o direito ao diagnóstico e ao tratamento emergencial de lesões causadas pelo agressor em hospitais da rede integrante do SUS. Só neste ano, 106 vítimas, entre adolescentes e adultos, passaram pelo atendimento no Instituto da Mulher do Nalindu. As vítimas buscam o serviço. Uma vez expostas a um determinado risco de uma violência sexual, tendo sido agredida, ela busca o serviço. O ideal é que ela busque dentro de um prazo de 72 horas, porque dentro desse prazo, nós, no Serviço da Saúde, conseguimos oferecer a ela a medicação que é para evitar que ela venha a adquirir uma gravidez indesejada. Cleice é psicóloga e acompanha crianças vítimas de abuso sexual. Ela explica que o acompanhamento psicológico ajuda a identificar os sinais da violência sexual e também os traumas. Ela sempre vai apresentar alguns sintomas que são característicos, né? Isso independente da questão de ser sexual ou não. Que é alteração do sono, alteração comportamental, às vezes voltar a urinar na cama. Denúncias de violência e abuso sexual podem ser feitos pelo Disque 100 e de forma anônima. Um lavador de veículos foi assassinado a tiros enquanto trabalhava no Conjunto Mutirão, bairro da Zona Norte da capital. Essa vítima já tinha passagem pela polícia e era usuária de drogas. Um assassinato em plena luz do dia e na véspera de Natal. Assim foi a morte de Nathanael de Souza da Silva. O homem de 24 anos foi surpreendido por uma dupla armada enquanto trabalhava nesta rua do Novo Aleixo, na Zona Norte de Manaus. A vítima sempre era vista lavando veículos aqui nessa rua bastante movimentada do Conjunto Mutirão, ainda mais porque é aqui onde fica também a estação de ônibus do bairro. Na manhã desta terça-feira, os criminosos chegaram a pé, se aproximaram do rapaz que tinha acabado de lavar uma motocicleta e já descarregaram uma pistola contra ele. E ele morreu no local. A vítima já tinha antecedentes criminais e estaria sendo ameaçada. Já tinham passado de envolvimento com o crime, já eram usuários de entorpecentes, estaria, segundo a própria família dele, devendo algumas quantias para alguns traficantes e provavelmente por isso ocorreu esse crime. Estojos de pistola 380 foram recolhidos no local. A vítima foi atingida no rosto, costas e pescoço. A polícia acredita que o homicídio tenha sido um acerto de contas. Existe uma informação a respeito que poderia ser relativa a uma confusão, uma briga que ele teve, mas a gente não tem nada confirmado. Em Manacapuru, o corpo de um homem que estava desaparecido há três dias foi encontrado no rio Solimões. Veja no nosso giro pelo interior. Na zona rural de Manacapuru, um corpo foi encontrado boiando por pescadores no rio Solimões. Uma equipe da delegacia interativa do município foi acionada e se deslocou até a comunidade para realizar a remoção. De acordo com informações da polícia, o cadáver estava em avançado estado de decomposição. A vítima estava usando uma calça jeans azul e estava sem camisa. Ainda de acordo com a polícia, o homem foi identificado como Daniel Siqueira de Souza, de 37 anos. Ele estava desaparecido desde a última sexta-feira. O corpo foi levado pelo Instituto Médico Legal para os procedimentos. A polícia civil investiga o caso. Em Tefé, a polícia militar fez uma revista nas celas da unidade prisional. Vários objetos foram apreendidos, entre tesouras, facas, barra de ferro, celulares, carregadores e R$ 302,00 em espécie, além de outros objetos e materiais proibidos. Vale ressaltar que esta é a quarta revista realizada na unidade prisional só este ano. A seguir, a Igreja Católica celebra a tradicional Missa de Natal na Igreja da Matriz. A gente volta já já.